Rever Produções apresenta Dia do Braile, 4 de janeiro Olá, eu sou o professor Jonas Rodrigues e trabalho na escola Madre Cecília com cerca de 24 alunos adultos deficientes visuais com perda total e algumas crianças também que estudam em escola de ensino regular O Braile iniciou, ele foi inventado em 1824 por Lois Braile perdeu a visão por volta de 3 anos de idade através de um instrumento pontiagudo na oficina do pai dele e logo infeccionou para o outro olho e etc e acabou perdendo a visão aos 10 anos de idade ele foi para o Instituto de Cegos em Paris e lá começou todo o aprendizado dele aos 15 anos de idade, um gênio mesmo até pela idade dele ele é esse sistema de leitura e escrita em alto relevo que se baseia em 6 pontos a gente toma como exemplo a peça de dominó de 6 pontos que são duas colunas verticais de 3 pontos de cada lado e teve como base um outro sistema que é o sistema de Barbier Barbier foi um francês que desenvolveu esse sistema de leitura e escrita para o exército francês o Braile consiste na combinação de 6 pontos como eu falei e hoje em dia é o sistema de leitura e escrita de maior aceitação no mundo todo o meu trabalho no Madre Cecília consiste em ensinar o Braile eu ensino o sistema Braile e também a matemática através de um instrumento chamado Soroban e ali a gente trabalha com alunos com idade entre 4 anos e 70 e 2 anos e para mim o que dá mais prazer na escola no aprendizado dos alunos é mostrar para ele a possibilidade de ver de ver o mundo de uma outra forma o importante do Braile é que os cegos têm a possibilidade de ler hoje em dia temos aí outros meios que possibilitam ao cego poder entrar em contato com o mundo que é através da informática também pode entrar em contato com o mundo através do celular mas como o Braile não existe nada melhor do que você poder conseguir ler um texto saber como escrever escrever uma palavra corretamente isso para mim é muito importante embora a produção de Braile ainda é um pouco limitada no Brasil o deficiente visual quando tem acesso à leitura e à escrita do sistema Braile ele também se torna independente então ele não precisa mais depender de uma outra pessoa para ler para ele ele vai ter mais autonomia para poder fazer as suas anotações para poder estar sempre em contato com o mundo através da leitura o interesse é de conhecer nos fazer uma visita as portas estão abertas quem conhece algum cego que esteja fora da escola que acabou de perder a visão já perdeu a visão há muito tempo e não tem nenhum outro contato com outro deficiente visual principalmente quiser encaminhar para a gente nós estamos sempre ali aqui na savana na savana da África há muitos campos poucas árvores e faz bastante calor diversos animais vivem na savana pois a comida a comida é farta por lá a vida e não tem nenhum Obrigado.